Ué, eu tô ficando doido ou eu passo um cara aqui nas minhas costas? Tem um cara... Ai, me ajuda! Vem pra mim, vem pra mim, Corrom. Peraí, tá rushando aqui na minha bunda. Toma na beça! Caralho, tem que dar uma escola. Ai, a casinha delícia. Nossa senhora. Tem mais um aqui. Não, errei. Não, errei de novo. Tomei. Tomamos. Anin. Anin. Tem mais dois, mano. Ih, é hack. É hack. É hack, é hack, é hack, é hack. Mano, é hack, né, véi? Intercepta eles aí, senhor. Vou pegar o primeiro. Normal. Ela suga a cabeça no pau. O que já aculei. Um pipi começou a chorar. Olha. Apenas a frente, véi. Não vejo essa Rose. Não... Nossa, porra, não. Bom, finalizei, finalizei. Vou dar um jeito. Não tô... Sem azul. Boa, peguei. Boa, vocês tão matando meus gordões? É isso? Pô, né? Nossa. Derrubei. Boa, 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 boa. Derrubei. Derrubei um também. Eita, porra. Derrubei mais um outro, porra. Derrubei o paraquê. Eita, porra. É essa, caralho. É, derrubei o piloto. Agora, eu acho que tá com ele, não, rap, eu. Rasgo ele. Rasgo ele. Derrubei o piloto, também. Boa, caralho. Eu, eu rasgo a Nuelas. Só não sei se vai finalizar essa bosta. Eita. Derrubei o da direita, da pedra. Derrubei o outro. Caralho, mano. Mira 3x, velho. Tem um caminhão por um minhão aqui, ó. Tem um cara aí, pra ver. Pode crer, porra. É lindo, tio. Eu tô sem roubar, gente. Eu não consegui, não, velho. Isso não? Isso não. Derrubei, 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 derrubei. Espera, né, velho? Liquidação. Nossa, tem tudo aqui nessa partida. Aviso. Acabei de... Alô, no concursão. Alô, no concursão. Eu ia... Copia. Acabou, mano. O que aconteceu? Ele entrou. Ele entrou. Que isso? Ele entrou. Que isso, mano? Não. Tem na direita. Derrubei um na direita. Vou te grifar, Xabier. Essa mulherzinha. Para de tirar em mim. Yo, legs, 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 legs. Legs, 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 legs. Legs. Ele tinha três placas ali pra você, ó. É só ele. Cara, é doidão que correu. Na caçada. Espirulança. Espirulança. Entrega de dinheiro. Olha lá, cor, irmão. Caralho. Caralho. Chorando, vai rolar. Caralho. Parei, joelho. Caralho. Caralho, esse game, velho. Vem, hack. Porra. Acho que não é hack, não, guys. O cara errou uns 40 tiros aqui em mim, velho. Deixa eu ver. Nossa, não é não, mano. E eu ainda errei uns 10 tiros nele também. Você chega assim, ó. Ô, maconheiro. Ô, maconheiro. Chega aí. Você tá fumando um bequizão aí, ó. Maconheiro. Chega aí perto de mim. Posso dar um tapa aí, mano? E você mete um tapa na boca do cara, velho. Você vai correndo, velho. Posso dar um tapa? Nossa, mano. Você é muito bom, mano. Um tapa na boca do maconheiro, ó. Mano. Ai, caralho, mano. Puta merda. Ai, ai. Caralho, velho. Ai, ai. Cadê, cadê? Aqui dentro, aqui dentro. Cadê o Corvão? Dentro do segundo andar aqui do bombeiro. Gente, onde é que esse cara faz? Tá aí, tá aí, né, Corvão. Aonde? Ele fechou a porta. Ele fechou a porta. Tá aqui em cima. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Não deu, não deu. Ele tá cravado na escada, velho. É. Só subir no bombeiro pra pegar ele, mano. Esperança. Nossa, ele me queimou. Deixa eu falar pra vocês. Tá em cima ainda. Cravado na escada. Tá cravado na escada. Passando placa. Nossa. Bate ele aqui. Não, mas eu queimou do Donate de... Tem mais um, Javier. Não era esse, não. Tem mais um lá em cima. Não era esse, não? Ah, ah. Pode tirar. Ai, o doidão. Não, viu? Nossa, ele tá esperto. Xavier, você quer te matar comigo? Você quer te matar comigo? Filho da puta. Já vinha que ia te matar. Espera aí, Xavier. Calma aí. Calma. Segura a burrice um segundo aí que eu acho que eu consigo matar esse cara. Calma aí, cara. Eu vou peitar aqui. Peita aí, boa. Boa, boa. Ô, vou lá na caixa, brilho. Eu vou peitar aqui, velho. Acredita? Quase comprei o Vant, mano. Nossa, mano. Quer passar na caixa, você vai... Puta que pariu, hein, velho. Muito amor aí, rapaziada. Ó o Laranjão. Laranjão tá louco, mano. Nossa, velho. Que doideira, né? Eu tava abrindo o Monster, Xavier. Eu tava com a mão ocupada, velho. Apareceu três caras do nada, velho. Ah, ah. Pera aí, deixa eu pegar mais uma caixinha aqui. E esses caras puxando em nós aqui? Onde, onde? E caminhão aqui, ó. Eu tô com lança granada aqui, Corval. Tô fudido. Olha lá. Aqui, ó. Boa! Ó o carro, ó o carro, Xavier. Sim, sim. Quanto vezes? Quanto vezes? Quanto vezes? É aonde? Calma aí, calma aí. Colete azul nele. Tá aqui, ó. Vai esse murinho. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa. Nossa, liguei o hack. Só finalizar. Tá de boa aí, rapaziada. Tá, tá de boa. Ele correu, Corvalho. Ele correu. Correu não. Acabei de derrubar ele. Tem cara aí com o ceizinho. Tem cara aí com o ceizinho. Correu, ó. Não, acabou, acabou. Quer dar gate nesses caras? Eu acho que não compensa não, velho. Que burro, mano. Ele vai atropelar todo mundo, velho. Quer o gate? Essa porra. Pode ser. Era melhor a gente vazar, não? É, vamos vazar, vamos vazar até de bruxos, né? Vamos pro meio da safe aí. Que isso, punhuzão? Ô, punhuzão, namorão, mano. Gasta... Ô, punhuzão, vou sair da plataforma aqui, mano. Gasta beat aqui não, doidão. Tá ligado? Pelo amor de Deus, aí, mano. Não, mas os beats ainda recebe, pô. Tá com uma cabeça. Não! Fiquei, galera. Fiquei, galera. Espera ou lança. Espera ou lança. Boa. Preciso de apoio aéreo. A burrice de Xavier, às vezes, é meio esperta. Não faz sentido, né? Tô subindo. Meu B1. Uhul! Cadê o cara, chavosa? O outro pulou, o outro pulou. Foi embora. Correu pra caralho, mano. Mas ele pulou pra onde, você sabe? Ô, o Harry ali, corvão. O quê? Ô, o Harry. Pô, mano, verdade, mano. Agora tem como os caras do Airzone pegar a Damasco, né, mano? Porque se eles ficarem destruindo aquele L ali de loadout, tá ligado? Sério? Acho que tem, mano. Não faz sentido. Veículo aéreo, mano. Talvez, mano. Não tem vínculo aéreo hostil, tá ligado? No Airzone. E esse daí, esse pá é, mano. Mano, esse pá dá pra pegar, mano. Parou um doidão de caralho, rapaziada. Parou? Não, parou. Ué, correu. Ó. Me derrubei. Puta que pariu, mano. Ai, corvo. Ai, corvão. Tem que ficar, mano. Mas não tenho visão, velho. Eu tô com mira 3x, velho. 4x, velho. Caralho, bicho. Correu, correu. Ah, não. Ele ressoou? Ah, não, cara. Correu, velho. Mentira, velho. Correu, verdade. Ah, não. Vamos lá. Que isso, corvinho? Que isso? Mano, vamos ali na caçada, ali, ó. É, bora, bora. Caçadinha. Ah, só tem... Só tem multiplayer. Puta que pariu. Ai, é foda. Bora. Que isso, cara? Porra. Ah, vou dar caçada, derrubado. Mano, eu quero muito COD desse ano, velho. Muito COD desse ano. Você não tem noção, mano. Nossa, eu quero jogar BF, mano. Você é louco. Eu quero jogar, mano. COD desse ano, velho. Beto Fleed. Tem, não. Tá, tô vendo lá, ó. Inimigo. Nossa. Tem um embaixo, vocês deitaram? Um de vida aqui, ó. Um de vida aqui, ó. Boa. Ai, bugou tudo. Travou, travou. Um de vida. Ai. Não, eu tô... Ele mora pro carro. O carro, um de vida. Não é um carro não, né, mano? O de vida. Não é um de vida, mano. Não é um de vida, velho. Ô, Buyu. O que é isso, Buyu? Nossa, o Buyu tá distribuindo beats aqui. Muito obrigado, cara. Que isso? Mano, eu tô dando muito beats aqui, velho. Eu tô ficando puto, mano. O que é isso, Buyu? Muito obrigado. Você é foda. Tem mais, tem mais, tem mais. Lá no topo, lá no topo. Pois é, você viu o tanto de cara no hospital? Acabando de sair dali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. É o prédios, prédios. Nossa senhora, é o... Embaixo da ponte, guys. Embaixo da ponte. Embaixo da ponte, subindo. Pontes, é a ponte, mano. Pontes, velho. É a ponte. Meu Deus do céu, é a ponte esse cara. É o stunas, é o stunas. É o stunas. Calma, calma. É a balas, é a miras. Puxa daqui de... É o pontas, é o pontas. É o pontas. Nossa, cara, evaporou, velho. Olha lá. É o ruas, ruas, ruas ali. Derrubei um. É o ruas. Tá vendo? É o ruas. Boa, boa, boa. É o ruas. Matou a ruas. Matei um rua. É o ruas. É o marcas aqui, ó. É o marcas aqui, ó. Em cima aqui, ó. Tem cara pra cá, hein? Tem. Tem um, doisão aqui. Meu Deus, é o tiras. É o atiras. É o atiras. Vamos bater revisão aqui no meio da loja. Chega aí, mano. Bora, 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 bora. É o cúmplas. É o vantolas. Eita, porra. Deixa eu bater o vantolas. Vou finalizar esse aqui. Ai, me ajuda. Dá na porta, na porta, na porta. Dá isso aqui, ó. É o portas, é o portas. É o portas. É o portas. É o portas esse daqui, o homem doitas. Já era, já era, já era. É o portas esse daqui. Não dá pra ressar as... Andas, andas, andas. Andas. Caralho, é o gordo. Quer puxar nesse cara aqui, velho? No prédio. Puxas, é o puxas. Nick gordo. É o puxas, vamos lá. É o puxas, cão. É o puxas. É o miras, é o miras. É o miras. É o flantas, é o flantas. É o derrubas, é o derrubas, é o derrubas. Calma, 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 é o miras. Olha esse morro, velho. Tô errado tiro, velho. Calma, é o mirongas. É o mirongas. É o mirongas. Calma, calma. É o caixas aqui, ó. É o subas, é o subas. É o morres. É o emps. É o morras. Ai, é o morras, é o morras, é o morras. É o escondidas, é o escondidas. Pô, dá pra gente trazer o Xavier, hein? Dá mesmo, velho. É a play. Ó, ó. Calma, calma. Ó o milão, ó o milão. É o suicidas. É o doidas, é o doidas. Calma. É o... É o esquerdas, é o esquerdas. Calma, é o Andas, com Ws. Calma, é o essas ali, hein? Já, dropa dinheiro, cara. Dropa dinheiro, dropa dinheiro. Essas, dinheiras, dropa dinheiras. É o monis. É o Corvão indo foda. É o subas, é o subas. Oi? É o subas. É o subas. É o Judas, é o Judas aqui, Corvão. É o pleitas, tem pleitas? Sem pleitas, dois sem pleitas. Três sem pleitas. Onde, 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 caras? Tem dois embaixo e um vazou. Um que voou, um que voou, um que voou, um que voou. Tá ali, ó, tá ali, ó. Ai, 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 é o Morris. Não é não, é não, é não. Vou falar pra você que não tem o pleitas, mano. Tô sem bala de sniper. Eu preciso de bala de sniper. Ó o doidão aqui, ó. Dá bala nele. Ó, tô bem aqui. Pode jogar aqui, ó, meu Deus. É o derrubas, é o derrubas. Deixa eu pegar as balas dele, deixa eu pegar as balas dele. É o Tossas, é o Tossas. Cadê? Me dá umas balas de sniper, me dá umas balas de sniper. Tá, tá, dropei. Tinha um cara aqui no verde, viu? Peguei duas, um foi isso. Sem azulas. Caralho, é o Bugas, é o Bugas, é o Bugas. Deu bem, deu bem. Tá close aqui, ó. Calma, calma. É o Calmas, é o Calmas. É o Predias agora. É o Predias aí, ó. É o Cabo, Cabo. É o Ganhas, é o Ganhas. Todo mundo fez 11 kills. É o Winx, é o Winx. É o Ganhas, pai. É o Ganhas. Todo mundo fez 11 kills, mano. Que merda desse ataque, cara. Vai se fuder, cara. Puta que pariu. O que aconteceu aí? É o Ganhas. É o Ganhas. É o Ganhas. Obrigado.